Bom dia pessoal, só neste momento 5h35 e vamos sair em direção ao Pico do Aureeiro a ver se vimos o nascer do sol, porque a Sara faz anos! Vamos pôr a caminho porque se calhar ainda vamos apanhar no voivo, até lá chegar. Até já. Levas as mantas todas? Até mantas levamos porque lá está a hueda frio. Esta agora. Bem pessoal, já chegámos, estamos aqui todas com um olhar de sono. São 18h20 e agora temos de estar aqui à espera que nasce o sol. Nós chegámos mais cedo do que o previsto e já está aqui um carro atrás de nós também, já está estacionado. Mas pronto, agora temos de estar à espera e está a chover. Vamos ver o que é que se vai dar. Nós escolhemos-me ao dia para ver o nascer do sol. Quando é que foi? Foi no domingo, que estava a mulher. Foi no dia que eu acordei cedo. Estou maravilhoso. Ai, isto é um bocado assustador. Não se vê nada. Sara? Sim. Qualquer coisa prega o fundo. Deixe-me seja contra as rochas. Exatamente. São 7h10 e ainda não se vê nada. Já está a começar a clarear. Já está aqui o é pessoal. Não se vê nada mesmo. Pessoal, já aqui estamos instalados. Agora só falta aparecer o sol. Estamos aqui à espera ainda. Estás quentinha? Nem se vê a minha cara. É que eu não ia se ver nada. Que horas são, Sara? 7h27. 7h27 e não se vê ainda nada. Dia 15 de Fevereiro, faz-nos esta pinguinha. Pinguinha? Não ofendes Nossa Senhora, está bem? E ainda nada. Portanto, vamos continuar à espera. E está a chuviscar. Pessoal, são 7h30. Já está mais clarinho, mas ainda não se vê nada. Qual? Não se vê nada. Olha lá para cima. Aponta a câmera lá para cima. Não se vê quase nada. Mas já vês o céu. Sim, mas o que é ver é as nuvens aqui do Pico do Areiro. Tira um pouco. Volta aqui e fui depois. Olha para isto. Sinceramente, fui levantar às 5h da manhã. O que é isto? Estamos aqui todas de mantas a fazer estas figuras para nada. Este amanhecer eu não vou me esquecer. Este amanhecer é histórico. Nunca vimos tal coisa. Isto é um grande 31 anos. Sabe o que é que tu fazes de 31 anos? Realmente. Um grande 31, realmente. Um grande 31 mesmo. Olhem para a minha figura. Olha o que é sério. É o que é sério. Salta. É dia. Eu vi-os tudo. Só que não se veja entre aquilo que a gente é. Pessoal, 7h49. E, se virem com atenção. Parece que vêm o noveiro a andar. ali em baixo. E nada. Continua tudo assim. Pessoal, a minha câmera está toda a ficar embaciada. Só para dizer que já são 8 horas, nós desistimos do nosso objetivo e estamos aqui... Está a boia de dia. Sim, está a boia de dia. Mas não dá para ver na hora, está mesmo muito, muito no voeiro. Então agora vamos cantá-los parabéns porque trouxemos o bolo. Era suposto a Sara estar lá em cima com o bolo a ver aquela paisagem, mas pronto, não dá. Pelo menos estamos no Pico de Lorena mesmo. Pronto, estamos no Pico de Lorena mesmo, exatamente. Só não estamos já é bem nada. Mas para este, um bocado. Agora já estou a tentar conseguir encher balões. É de altitude. Não dá para encher. Como assim? Vê-se que não dá. Pronto. Não está mal. Pelo menos já se fez alguma coisa. Sara, está aprovado o bolo? Uhum. O bolo é bom. Muito bem. Comprei no Mundo Verde. Vegan. É verde. Não sei se é vegan. Não sei se é vegan. Está aprovadíssimo. Comprei onde? No Mundo Vegan. No Mundo Vegan. Aqui no Funchal. Aprovado. Pessoal! Já está a começar a vir o sol. Olha, olha, olha. Está ficando muito a vir o sol. Lindo. Não é Sara? Sim. É. É bem bonito. Pessoal! Vemos aqui à zona do Seixal ver a praia de areia negra. Lindo! A areia é bue de fofinha, não é? Bue de fofa! Olhai! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Eu já sabia que isso ia acontecer, por quê? Como é que eu já sabia? Aaaaaaaaaaaaaaah! Eu aviso-te! Vai, Sara? Sim, bora, vem Glide Até tenho a vista especa claro É bué, é pique Pronto, é assim A gente vai para a próxima vez andar, não é? Pois, eu queria ir andar Mas aquilo É muito inclinado Muito inclinado Quando vi aquilo lá em baixo Disse Não, nem pensar Tinhas ido e ias adorar Assim que vi aquela parte de baixo Já não consegui Sou amigo Que é uma garganta? É só que eu fui d'água? Eu acho que não Ai, eu acho que é E agora? Vamos ver, vamos ver Que deveria estar ali a correr O pé d'água Até lá em baixo, não é? E agora temos é que subir tudo Até lá em cima outra vez Voltamos a Santana Ontem estava a chover Mas hoje já não Temos que ir para lá em baixo Temos que ir para lá em baixo Ainda está atrás de mim! Não aconteceu! Ainda bem que eu fiquei aqui! Conseguimos! Nós viemos dali e valeu a pena. Aquilo ali em baixo é o paulo do mar. Estás cansada? Não! Estou lá agora! Só estou com respiro! É mais acelada! Pai, Pai, Pai... É mais acelada! É mais acelada! Àám! E para a despedida, voltámos ao mesmo sítio, depois temos sentido um sismo, não foi, sabe, Ana? Não dissemos essa situação. Pois foi. Está estranha. Fizámos as 4 e tal a tremer, mas depois virámos para o outro lado e pronto. Sem saber muito bem o que tinha acontecido. Mas foi o sismo. 5 por 2. Tristeza. Sim, houve alguém que não sentiu, não é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.